Salve, 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 Ging Street na área! Mano, o Diego conseguiu esquecer o bagulho do canal. Certeza. Não, é que eu pensei que ia ser Falcão na área. Mas o canal é meu, vocês tão avisando a abertura de vocês. É, a verdade, né? O que é intimidade? É que ele já tá em casa. Intimidade é foda, hein, velho. Valeu. Já abre a geladeira sem pedir. Mais um vídeo do canal, agora eu abrindo do meu jeito, porque o canal é meu. E recebendo-se meus irmãos, Ging Street, Diergão, Lucaneta, Japa. E eu quero que vocês coloquem o Mago e expliquem por que ele tá aqui hoje. Ah, ele é o maior frangueiro do YouTube. É o maior frangueiro do YouTube. O Instagram é rodafrangueiro. Olha o Diego. Eu quero saber por que ele vai ser o goleiro do canal hoje. O que aconteceu que eu soube que teve um desafio aí. O Mago não é o goleiro oficial do Ginga. Mas se você quiser ser o goleiro, já vai lá no nosso Instagram. Mande seu currículo, que a gente tá aceitando. Mas calma, não desmerecendo o Mago. Ele participou de um vídeo lá, que tá aqui. Tá aqui, lógico. Coloca aqui, ó, no link que tá na descrição. Mano, o Diego tá muito bom no mercado hoje. E ele ganhou, mano. Uma surpresa que é gravar no canal do Falcão. Que isso, cara. Ele até chorou. Ele chorou. Ele chorou. A gente vai levar um nível aqui. É mesmo? Você vai levar um nível aqui. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Mas louco, você não faz nenhum gol nele. Aí. Isso nós vamos ver agora. E também tem meu goleiro aqui, né, Mago? Claro. Vocês estão acompanhando os vídeos ou não? Lógico. A evolução do homem ou não? Cada vídeo melhor. E a gente dificilmente tá perdendo agora. Assim como você competiu e você tinha que bater 50%, o homem tá aqui. O que eu pensei com vocês, rapaziada? Alguém joga a bola, dominou, ajeitou, bola no chão, finaliza. Aí eu faço enquanto um faz, intercala comigo. Segunda bola. Bola veio, dominou, ajeitou, pingou, finalizou. Terceira já mais difícil que é precisão. Dominou, ajeitou uma vez e chutou no alto. E a bola vai vir de lá, vai tá de costa, vai ter que arrumar, virando e finalizar. Fiz isso aqui com vocês porque vocês tem capacidade de fazer. Não sei se tem de ganhar. Provocamos, hein? Fala que a gente fazer também, Paulo. Não sei, você gosta deles, né? Então, eles são meus amigos, né? Eu não posso falar nada que se eu falar agora e perder, aí eles vão tirar a onda de mim. Valendo! Um jantar. Agora se vai louco! Eu vou da vida! Você quer falar jantar com o Diego? Ah, o Diego não perde. Não perde. Verdade. Mexeu com o homem. Mano, a gente escolheu o lugar. Tem que ser o jantar vegano. Ah, perdeu. Perdemos. Eu topo aquele churrasquinho de Sorakaba, viu? Topo ou não? Aquele japa de Sorakaba. Japa, japa, japa. Mas antes, eu quero apoio pro Mago. Mago! 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 Pega Magão! Pega Magão! Pai Mago! Ah, só tem pro Mago. Falcão não tem. Falcão! 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 Japa, você pode negar a bola. Pô, a bola não foi boa. Você pode pegar e me der. A partir do momento que você aceitou... Só posso virar e bater. Se errar, domina. Perdeu a bola. Certo? Ai, um a cero pra nós. Um a cero pra nós, Clá. Agora lembrando. Vamos Mago! Dominou, ajeitou, um pingo e chute. Certo? Pode ir? Achei que era os três e um... Ai, Mago! Nossa, difícil, velho. Você vai pagar o almoço sozinho pra ele. Primeira tentativa. Aqui eu gosto de primeira. Ai! Boa, Diegão! Boa, Diegão! Vamos ganhar de zero, Flá? Agora dominou, ajeitou e no alto. Certo? Certo. Vai virar a bike. Então bora! Flá! Se liga! Vai virar o almoço, cara. Puff! 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 Ah, não pega o almoço, velho! Tá de brincadeira! Eu tô empolgado porque eles têm qualidade. Então eu não posso dar boi. Ó quem vem agora, ó. Ele veio pra salvar, mas já tá dois, três. Já tá três, já. Já abriu três. Não tem nem como salvar. Aí os caras falam lá no YouTube que é fácil pegar a bola do Falcão. É difícil. É fácil, né? Óbvio. Eu nunca joguei com ele. É que a galera que vê lá de fora, esse chute na V, essa bola rápida, é muito difícil. É muito difícil. Não, e eu não se botou na barriga da rede. Tudo bem. Primeira vez que eu tô vendo seus movimentos, agora eu já dei uma estudadinha. Acho que no segundo round dá pra melhorar. Pode ir? Pode. Bicicleta, ó. Eu sei. Ah! Parabéns, Falco! Ganhou a primeira rodada! Os caras tão inventando regra agora porque tá 3 a 0. Não, não, não. Não era tudo junto? Não, não. É acumulativo, é rodada. É rodada. Agora não é somatório porque não é interessante pra vocês. Parabéns, Falco. Então nós vamos pra segunda rodada. E se a gente ganhar e tem a nega. Ah, então acabou. É isso aí. Não, não. De qualquer jeito tem a nega. É, de qualquer jeito tem a nega. Então vamos. Agora vocês começam. Boa, meu goleiro! Vai! Gol, gol! Boa, meu goleiro! Vamos aí, pelo menos uma. Uma do Falcão, mano. Uma. Vai! Isso! Mano, o Glauco ia tomar, velho. Só quis tirar uma porque eu tô com a gordurinha. Tem que ser no alto. Ah! Meu Deus do céu, vocês estão cozidos, hein? Errou, Falcão. Errou, Falcão. Errou, Falcão. Trocou a bola, né, pilantra? Ele aceitou! Aceitou! Vamos que ele aceitou! Aqui não tem fake! Eu ia pedir a outra bola. Eu quero a outra. Bora! Vai, Lu! Puta, que pariu! Acho que tu é gol também, Glauco. Ai! Ai, Diego! Ele é muito burro. Ô, não, tem maldade. Ô, Diego! Ele é muito burro, cara. O Diego é considerado o mais burro do YouTube. Parabéns, Diego! Porra! Duas vezes! Mas esse é que podia dar um fio! Depois de mané, dizão que... Ai, bagulho aqui, velho! Eu ainda falei, você vai deitar a primeira. Vocês querem falar o quê do goleiro, vocês vão fazer um gol? Já tá! Não podia dar fio, cara. Ele já enrou. Vamos dar mais uma chance, pelo menos, pra ele finalizar. Aê, Diego! Quase pegou, beleza! Glauco! Glauco! Sou mais você, Glauco! Valendo! Valendo! Ele nunca ganhou nada! Aê! E aí, empatou? Boa, Mago! Agora ficou o seguinte. Você ganhou a primeira rodada, a segunda rodada empatou. Vamos pra terceira. Se a gente ganhar, a gente empata. Beleza! Boa! Boa! Pode ir! Pode ir, pode ir! Ó, joguei na moral. Vamos, Mago! Pega, Magão! Pega! Calma, Mago! Ai, Mago! O Mago, no seu pé, cara! Esse gol foi do Glauco! Predice, tem que fazer, viado. Vou tentar, viado. Vamos, Diegão! Boa, Diego! Boa, Diego! Boa, Diego! Pênalti, velho! Bateu muito bem o pênalti! Vamos! Mesmo de longe... Eu faço gol! Bateu muito bem o pênalti, Diegão! Vamos, Glauco! Como, velho? Uma defesa, Glauco! Só uma! Foi... Yes! Yes! Aêêê! Boa, Glauco! Defesa, mano! Essa vai pro Einstein, Mago! Caraca, velho! Vamos, Glauco! Um pingo! Ah! Não quero saber! Puta, já! Vai ter que ser você, viado! Ficou pra última bola! Vamos lá! Terceiro, hein! Bora! Pega! 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 Vai, Glauco! Achou! Vai, Diego! Agora é só fazer! Vai, vai, vai! Sou eu! Ah! Não acredito, velho! Jantar! 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 Temos a primeira, criamos aquela gordura, tiramos onda na segunda e na terceira pra manter a média! Quem foi campeão? Nós! Quem vai comer de graça? Nós! Quem vai pagar? O Mago! Eles! Mago! Mago! Mago, você vai pagar! Vai pagar! Vou contribuir com uma boa parte, mas ó, o japonês também tem que honrar, né? Botar um zinhen pra nós aí, velho! Gente, mais um vídeo no canal com esses parceiros da vida, ó! Ganhamos mais uma vez, hein, Flá! Viramos ontem! Mago, você foi muito bem, os caras querem te cobrar, mas não faz gol, velho! Não, isso, cara, é absurdo fazer... Você tem o canal também? É quarta-feira! Se inscreve lá! É quarta-feira o homem aí, o goleiro! E o Ginga? É quinta-feira! Hoje? Os caras tão tristes, né? Hoje é quarta-feira mesmo, né? Hoje é quarta-feira! Por que vocês tão tristes? Galera, é a verdade que a gente tá encerrando o vídeo por causa da chuva... É verdade! Não teve derrotado! Não foi cinco pontos nossos, vocês dois pontos, velho! Mas pediram pra parar por causa da chuva, velho! Ah, então beleza! Mas posso propor rapidinho? Vai ter revanche lá no Ginga, fechou? Fechou! Da mesma sequência! Aí, se você ganhar lá, a gente paga um jantar de especial! Especial! E o de hoje? Já tem! O de hoje não é especial! Não, não é! Mas tem helicóptero buscando vocês dois! Ah, entendi! Vamos lá no Terrassitário, onde você quiser, velho! Tá bom, então! Fechou? Mais um vídeo do canal, gente! Fui, ganhamos mais uma!